Este lugar onde pertence mais, Tereza. Teu marido que te sustente agora. É muita maldade. Vai, Teresa. Por isso achamos importante você ficar um pouco mais de tempo escondido aqui, Vicente. E o Otávio? Nem sinal dele. Várias músicas novas para aumentar o nosso repertório. Você irá se apresentar? Sem dúvida. Abençoa esse casamento e o padrinho. Por que chamas esse homem de padrinho? O senhor é o pai de Teresa. Pai desnaturado. É tempo para te iubir. Astăzi. Numai na Happy.